Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo, vamos falar novamente sobre carros elétricos e toda essa celeuma, que é um assunto recorrente que a gente vai falar muito e ir para frente ainda a respeito desse assunto e as trapaças que estão envolvidas com esse tal carro elétrico. Mas antes de começar o assunto, nós vamos discutir sobre uma reportagem que eu vi hoje. E eu peço ao amigo aí que está vendo este vídeo aqui, está procurando aí algo sobre araspeito, também sobre veículos elétricos, que se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí, compartilhe. Mas se inscreva, a tua inscrição é que torna este canal aqui relevante e faz ele crescer. Sem os inscritos, sobe as visualizações e não faz este canal crescer. Tá bom amigos? Os dois ajudam, inscrito e visualização e tempo de visualização. Aí torna o canal relevante na plataforma do YouTube. Tá bom amigo? Se inscreva aí, não custa nada. Depois se você não quiser mais, você pode se desinscrever. Tá bom amigo? E o amigo que é inscrito aí, assista o vídeo, comente, compartilhe, dê as dicas aí. Participe do canal, tá bom? Bom, vamos voltar aqui ao assunto carros elétricos, né? Eu julgo que esse negócio de chamar carros elétricos é um eufemismo linguístico, né? Na verdade, os carros não são elétricos, assim, do ponto de vista como a gente entende a eletricidade. Como é que a gente poderia dizer? Basicamente, esses carros inventados aí pra andar na rua, do jeito que eles são, eles são movidos a pilha. Literalmente é pilha, não é nada a ver com carro elétrico, como a gente conhece, elétrico, rede elétrica, eletricidade. É, é bem diferente. Mas é, mas pra se subentender, se chama carros elétricos. Na verdade, são carros movidos a reservação de carga elétrica na bateria. Então, é carros movidos a bateria. Basicamente, seria isso, né? Por que que eles falam carros movidos a bateria? Já começa por aí, vocês podem ver nas reportagens, todos os especialistas, né? Nenhum deles fala o carro movido a motor elétrico. Não existe motor elétrico, existe carga elétrica. O motor é uma carga elétrica, ele não é um gerador de força. Ele consome força. E nesse ato de consumir força, ele libera 50% dessa força como energia útil, né? Ou seja, o movimento, o motor, né? Então, eles não, ninguém fala o carro movido a motor elétrico. Vocês não vão ouvir isso nunca. Agora, mais ou menos, eu já entendo por quê. Porque não faz sentido, né? Então, pra você tentar induzir o povo a fazer alguma coisa, você tem que dar, assim, o vocabulário, o contexto, de coisas que, mais ou menos, a população saiba do que se trata, né? Por exemplo, já pra dar só uma comparação simples, né? Quando foi lançado o programa do álcool, na verdade não era álcool, é etanol. Esse é o nome correto do combustível pra mover um carro a combustão movido por álcool, né? Então, o nome correto é etanol. E, na época, se o governo, ou a Volkswagen, as fábricas aí, e Fiat, que lançaram, Fiat, que lançaram o carro a álcool, se eles colocassem este carro removido a etanol, não ia dar muito certo do ponto de vista pragmático, né? Filosófico, empírico. As pessoas, do que eles loucos estão falando? O que é etanol? Mas aí tu diz lá, o carro vai ser movido a combustível álcool. E pronto, não deu outra. O carro tomou conta, o motor álcool tomou conta naquele período. Mas aí, claro, depois vem aquela história. Quando começaram a ideia de injetar álcool na gasolina, aí não é mais álcool. Agora virou etanol, né? Então, todo mundo conhece o combustível, que é o melhor combustível que existe no planeta, o álcool. Agora é etanol. Mas isso é questão de propaganda, né? Então, com o tempo, o álcool virou etanol. Que é o nome correto do princípio do combustível para queima, né? Ele não tem a pureza de um álcool doméstico, um álcool cirúrgico, ou seja, usado para medicina. Ele é o combustível, então ele tem outras propriedades. Mas fora esse detalhe a respeito de como se denomina ou nomina um veículo, ou como ele é movido, eu já fiz outros vídeos e falo isso frequentemente para todos os meus conhecidos, que o carro elétrico, do princípio que ele está sendo lançado agora, ele é um engodo, uma farsa. Por que que é isso? O que está envolvido nessa conversa toda é poluição ambiental, né? Então, se alegra que os motores a combustão são a causa de mudanças climáticas. E não é locais, né? Esse que é o mais absurdo. É a global. Se diz que queimar petróleo, o volume de petróleo que você queima, que é bem pequenininho, ele está alterando o clima, está alterando a camada de ozônio. Isso me reporta lá nos anos 80, na conversa mole do CFC, né? Que o CFC era responsável pela diminuição da camada de ozônio. Aí, num lobby que inventaram, condenaram o CFC, e entrou esse outro queijo. Nem sabe que tipo de líquido é. E, no entanto, 20 anos depois, se descobriu que a camada de ozônio continua a mesma coisa. Ela sobe, ela abre e fecha, abre e fecha, como sempre fez. E não vai diminuir nem aumentar, ela vai oscilar. É da natureza. Então, condenaram um, um líquido refrigerante que era muito barato, para pôr um mais caro. Simples. E até hoje. Aí, botaram o CFC na Berlinda, como se fosse um produto feito por nazistas, ou sei lá por quem, que era muito perigoso e tudo mais. E outra coisa que me reporta, a respeito dessas farsas comerciais, é o cigarro. todo mundo sabe que o cigarro foi inventado, produzido na escala que ele é produzido, na base de uma mentira, de que o cigarro fazia bem para o corpo humano. Claro que isso era uma mentira. Todo mundo sabia que era uma mentira. Mas, e daí? O que importa é se iniciar, você ter aquilo. Aí, por décadas, o cigarro foi endeusado. E o que aconteceu? Na primeira geração, pós-uso em terço de cigarro, todos os cânceres relacionados a pias aéreas, pulmão, dá até hoje um prejuízo violento para a saúde e para a economia dos países, porque produziu doenças graves, incuráveis, e tratamento caro. É a mesma farsa. Aí, no Brasil, nos anos 80 se proibiu, nos anos 90, acho. que se podia fazer propaganda desse carro. E ficou por isso mesmo. Deu o seu prejuízo e atorou-se uma mentira. Eu não vou dizer que o carro elétrico é a mesma coisa, porque não é. Porque é outro tipo de, seja, de intenção nesse mundo todo dos negócios. Mas dizer que o carro elétrico não polui é uma mentira, é uma farsa. Qualquer coisa que você vai produzir na indústria polui, não tem o que fazer. É assim, é da natureza do processo. O que é que você pode elencar e que se usa normalmente a respeito de fuligem e poluição para a vendita, né? É aquilo que te atinge diretamente, né? o teu raio é de ação. Se algum carro movido a combustão, ele libera gases, não é que sejam gases tóxicos, são gases concentrados que se tornam tóxicos. mas se você expande eles é como se eu botar uma, vamos ver aqui, é como se eu colocasse uma gota de óleo num balde e essa mesma gota de óleo se eu botasse num tambor. Tu vai perceber que a gota de óleo no balde é mais concentrada e vai poluir mais, mas no tambor ela vai se diluir e você nem vai perceber que tem uma gota. A mesma coisa é o carro, o carro mesmo, eu estou falando de carro, não estou falando de caminhão. se você ligar um carro numa garagem, você vai perceber que alguma coisa está sendo trocada ali naquele ar. Então você está tirando uma atmosfera supostamente limpa e botando uma atmosfera contaminada tanto por gases quanto por ácidos e coisas que irritam as vias aéreas, a pele, os olhos, fuligem, né? Mas é ali naquele local concentrado. Agora se tu abre a porta da garagem e tu percebe que aquilo se dilui. Mas é evidente que há nesse processo todo, como há a queima da madeira, a liberação. Mas isso faz parte do contexto. O fogo, que é o princípio desse problema da poluição, ele existe desde sempre. A natureza, ela pega fogo, ela polui, depois chove, ela se recompõe, porque os gases são fundamentais para que a vida prospere. O gás carbônico, inclusive o monóxido de carbono, os sulfatos, os ácidos, tudo isso envolve a vida. E o que não pode acontecer é que supostamente esses gases sejam superiores aos gases nobres, aos gases que a gente respira. Então, claro, vai poluir, porque a combustão produz esse processo como a queima de madeira produz o mesmo processo. Mas aí o carro elétrico que tu liga ali na garagem, na maior garagem, aparentemente não vai ter nada de problema, porque ele não é um sistema de queima, é um sistema de calor, ele vai produzir calor, que é o mesmo efeito do motor a combustão, produz calor. O calor também é uma condição para alterar o clima, o ambiente. Se começar a esquentar muito no local, você tem que abrir as janelas. A mesma coisa aconteceria no carro elétrico. Só que essa poluição do carro elétrico não está diretamente relacionada a essa que atinge nós, ali na garagem. Ele está na fabricação da bateria, que é muito onerosa, muito complicada, é um processo venenoso para produzir bateria, é um processo venenoso, é... terrivelmente venenoso, a eletricidade, para se extrair a eletricidade que vai na bateria do carro, você tem que ter alguma coisa que gera aquela eletricidade. Por exemplo, na Europa, é carvão, é gás, é diesel, e nem diesel, a maioria usa, porque as pessoas não sabem, uma espécie, uma nafta de petróleo para produzir grandes cargas de energia, então você tem que queimar, quanto mais densas as substâncias, maior é o poder de queima e maior o poder de liberação de calor, aí as caldeiras dessas usinas térmicas vão gerar mais pressão com combustível mais denso, aí se usa nafta de petróleo, outros, ou um diesel sujo, ou menos puro, para que motores, no caso, a combustão para gerar eletricidade, tem que usar um combustível mais denso, no caso das caldeiras, onde se queima o petróleo, são nafta e substâncias pesadas, que vão liberar grande quantidade de fuligem, de CO2, de monóxido, de ácido, de tudo que sai na combustão, né, então a poluição que sairia na tua garagem a respeito a um carro elétrico, ele está lá na fonte, aí a poluição não é local, a poluição é regional e como dizem, gostam de dizer, a poluição é global, então se só transfere o local da poluição, não vai transferir, não vai eliminar a poluição, porque eles são equivalentes, é a mesma, inclusive a gasolina é menos poluente que o motor, o carro elétrico, porque o, por exemplo, o petróleo, para se extrair petróleo, você usa o próprio petróleo para se extrair petróleo, você gera a própria eletricidade para se extrair o petróleo do próprio petróleo, você não precisa de outra fonte, você tem uma fonte estável que é o próprio petróleo, agora para você produzir eletricidade para um carro, você tem petróleo, tem carvão, tem madeira, tem nafta, tem restos de qualquer outro tipo de material, mas você tem um combustível, tem que ser um combustível que queime, uma matéria-prima que queime, e o que é mais poluente que carvão, do ponto de vista de queimar o carvão e aproveitamento de energia, o carvão ele tem um aproveitamento de energia meio pífio, porque você não aproveita a energia direta do carvão, você tem que queimar o carvão, transferir essa energia para a água, para que a água depois gere energia, então nesse processo vai haver uma perda de eficiência energética, então o carvão não é muito legal para isso, e por essa razão ele precisa de muito carvão, então você vai precisar de muito carvão para produzir bastante energia, se você botar ali, digamos que carro pequeno, que os carros elétricos sejam, a maioria vão ser pequenos, aí tu coloca ali 50 kW por carro, você vai ter que ter uma energia equivalente a 50 kW gerada lá na usina, então você pega mil carros a 50 kW, é só fazer a conta, 5 milhões de kW, 50 milhões de kW, sei lá, eu não estou fazendo a conta aqui de cabeça, mas você precisa de uma energia muito mais densa, porque, qual é o problema, o outro problema que existe no caso do veículo carro, da bateria, você vai precisar de muita energia momentânea, como é que eu posso dizer, é assim, você vai encher um litro, digamos, um tambor, tambor, para as pessoas, que é de 200 litros, encher d'água, aí você, para encher esse tambor, você pode estimar em um tempo, mas digamos que você comece a encher esse tambor com um copo, de 150 ml, vai levar um tempo, e você vai encher o tambor, com aquele copinho, mas ao invés de usar um copinho, você vai usar uma lata de 18 litros de água, aí tu pega a lata, quando você vem com 10 latas daquela, você enche o tambor, né, se você, digamos, que levasse para encher o tambor um minuto, com 10 latas, né, entre pegar a água, transportar e encher o tambor, imagina o tempo que você leva para usar um copo de 150 ml, você vai levar, sei lá, 100 vezes mais, mas aí que está o detalhe, se você usa o copinho, você não vai sobrecarregar o sistema elétrico, porque você vai sugar da rede elétrica correntes baixas em tempo longo, então você vai pode usar centenas de coisas de baterias grandes ligadas, mas se elas estão consumindo um pouquinho, chupando um pouquinho de eletricidade, então não vai haver problema de geração de energia. Agora se você vai lá, pega os mesmos mil carros e todos na tomada ao mesmo tempo e aquelas energias sendo sugadas em um tempo recorde, o que que você acha que vai acontecer com as usinas? Elas vão precisar de uma demanda energética violenta, momentânea, coisa que não existe hoje, porque a gente está falando de grande consumo de energia, não estamos falando de uma lampadazinha de LED, de LED, como se chama de LED, transformar tudo, as lâmpadas de diodo aí na banda Led Zeppelin, virou rock, na verdade é LED, que é uma abreviatura em inglês, não vai, também não importa, mas o que que aconteceria num futuro próximo? Digamos que daqui a 20 anos todos os carros sejam elétricos e é a mesma coisa que como eu falei da lâmpada aqui de diodo, a lâmpada de LED, de LED, as pessoas, os caras vendem a propanar, você vai ter uma economia de 90% de eletricidade, ou, sei lá, 50% de economia de eletricidade trocando a lâmpada, aí tu usa uma lâmpada, você tinha uma lâmpada lá, de 100 watts, aí tu vai lá e pega uma lâmpada de 15 watts de LED, que ilumina, dizem que ilumina na mesma proporção, né, mas na ideia de você usar uma lâmpada de 15, você começa a espalhar lâmpadas pela casa, pela pátio, pela calçada, você vai iluminando tudo, por quê? porque a lâmpada consome bem menos, agora eu posso usar bastante eletricidade, quando se for ver, você tem muito mais lâmpadas daquela que consome pouco do que aquela que consumia bastante, aí o teu, esse ganho imaginário que você teria, você diluiu ele e ferrou com o teu sistema elétrico, você está gastando mais energia, está perdendo dinheiro, que é a mesma coisa da indução, por exemplo, é, você não, para usar um carro elétrico, nos moldes que a gente usa um carro a combustão, não daria, porque a gente faz loucuras com o carro a combustão e não acontece nada, mas o motor, a bateria, não, você tem que preservar a bateria, então é diferente o modo de você agir com um veículo onde tem uma carga predestinada, ou predestinar, uma carga determinada para aquele uso, você não pode usar aquilo de maneira bruta, violenta, você vai ter que ter regramentos, vai ter que ser mais, não dá para sair queimando pneu toda hora, acelerando que nem louco, ou fazendo carro, fazer coisas que você não, geralmente faz num carro a combustão e não dá nada, mas um carro a bateria, movido a bateria, então o uso do carro ele fica limitado, aí como eu falei para vocês, essa reportagem aqui, o que é que eles estão desmentindo nessa reportagem e como todas as outras, de que supostamente o carro elétrico não polui, é uma mentira isso, eles estão mostrando que não, então o que é que está por trás disso aqui, é o etanol, é o álcool, o Brasil já tem a tecnologia de poluição, já tem há 45 anos a tecnologia de poluição, desde 1977 o Brasil já tem o carro álcool, e está aí, funciona, o que acontece agora é que as empresas deram aquela, aquele migué de João Sem Braço, custa caro transformar os carros elétricos, poucos vão poder fazer isso, então qual é a ideia, no caso do Brasil, vamos voltar ao álcool, então as fábricas já estão prometendo carros a álcool, aquilo que eu falei em outro vídeo, que foi um crime ter parado a fabricação de carros com motor a álcool, isso foi um crime, foi um lesa pátria esse negócio, não deviam ter parado jamais, hoje nós teríamos uma evolução tecnológica do carro álcool absurda, poderia vender essa tecnologia para o resto do mundo, mesmo naqueles países que não produzem porcaria nenhuma de etanol, não tem condição de produzir, mas o Brasil poderia exportar o carro ao combustível, não, pararam, agora não, agora vem a Volkswagen que transferiu o seu centro tecnológico aqui para o Brasil para produzir carros híbridos e carros a etanol, fazer o motor a etanol como ele é muito mais forte, poderoso, muito mais competente, e aí nesse caso não importa o preço do etanol, o preço hoje do etanol, se houver o consumo e a produção em escala, o álcool a tendência é voltar ao valor que ele sempre foi, que é um valor que não corresponde nem a 50% do valor da gasolina, então ele vai voltar, e não tem comparação, eu deixava o carro, para ter uma ideia, o carro álcool, eu tive muitos anos, décadas de carro álcool, eu deixava o motor ligado dentro da garagem, eu sentia aquele cheirinho de hospital, que o carro álcool, ele libera água, mais água, no escapamento, e aromas do etanol sendo queimado, aquele cheirinho que dá no fogão a gás, ou quando você queima o álcool, sai aquele cheirinho que é agradável, o nível de CO2 que sai dali é pífio, é mínimo, não vai te atordoar, não vai te irritar os olhos, nada, é outro mundo, mas nós abandonamos, inventamos o carro flex, o tetraflex, sei lá o que, e deixamos o álcool de lado, mas agora, a Volkswagen, a Fiat, a turma aí da Peugeot, daquele grupo que controla a Peugeot, a Citroën, eles vão voltar a investir no carro álcool, esse é o futuro da mobilidade privada, particular, particular na verdade, não coletivo, particular, é o motor a etanol, é esse o mote, no Brasil, provavelmente nos Estados Unidos que produz bastante etanol, esse é o mote, é produzir veículos a combustão interna a etanol, a eletricidade tem que deixar para veículos grandes, ônibus aí ligados na rede elétrica, é para isso que serve o motor elétrico, para ser ligado na rede elétrica, então deixa para ônibus, não para carro de passeio, carro de passeio não vai dar certo isso, eu até gostaria que desse certo, mas não dá, é uma coisa eletista, é muito caro produzir carros elétricos, é muito caro, se eles fossem mais baratos que carros a combustão, podem crer, não existiria mais carro a combustão, era tudo a bateria, mas não dá, a bateria é cara, é um processo muito, ele não é prático do ponto de vista da vida moderna, ele é muito lento, ele veio no tempo errado, na verdade, com a tecnologia mais ou menos boa, mas no tempo errado, hoje nós vivemos na velocidade da luz, e o motor elétrico, carro, a bateria, não é assim, ele é muito lento do ponto de vista moderno, ele pode até pegar em alguns nichos, mas não, acho que, provavelmente ele já nasceu condenado, e o futuro mesmo está aqui, é etanol, não, ele polui menos da metade que um carro elétrico, ele é combustível biodegradável, ele é combustível renovável, ele pode ser plantado de várias fontes, assim como o biodiesel também, então não dá para comparar, é um absurdo o Brasil estar hoje ainda com carros a gasolina, nós éramos para ter somente carros álcool, carros a gasolina seria para alternativo, mas isso está mudando, parece que está mudando, se a Volkswagen, inclusive a Audi, mas se a Volkswagen fizer frente a esse processo todo, nós vamos ter carros a etanol, 100% etanol, ou híbridos etanol, gasolina, etanol, bateria, no futuro bem próximo, eu espero que seja bem caro, e isso já está aí, essa base, essa plataforma já existe, é só questão de fazer alguns acertos e ajustes e nós já vamos sair com carros 100% etanol ou híbridos a etanol, que esse seria o must, carros híbridos a etanol seria o supra-sumo dos veículos de mobilidade privada, particular, de pessoa, esse seria o mote, aí a gente desliga da tomada da rede elétrica, a energia elétrica das casas é para nós, não é para cá, é por isso que eu não sou a favor do carro elétrico, porque isso fere um princípio que não pode ferir, que a eletricidade é para as pessoas, e não para veículos, tá bom amigos? Espero que tenham gostado do vídeo aí, e é um assunto que a gente vai voltar muito, 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 o carro elétrico está aí, a movida, a bateria está aí, e isso vai ser um debate permanente na vida social do Brasil e do mundo, mas hoje, pelo que a gente já está começando a perceber, o carro elétrico não é bem assim, então as outras ideias vão voltar e voltar com força massiva. Deixe aí o comentário e fale, comente, não tenha medo de falar aí a respeito do que vocês pensam ou contraria o que eu falo, porque eu aceito todos os comentários, todas as críticas que forem pertinentes, né, porque eu entendo o nível de conhecimento das pessoas a respeito de fabricação de veículos, né, então, e sobre o contexto social que a gente vive, né, e o que envolve esse negócio aí de comércio no setor automotivo, né, que ele é muito, é uma coisa muito, muito, como eu poderia dizer, esse incisivo, né, o mundo automobilístico, ele é muito predatório das nossas ideias, né, então, você deixa os comentários, aí a gente vai dividindo ideias, né, porque é conversando que a gente se entende e desmistificar e a gente tem que tentar limitar esse processo todo aí da, de que a gente é levado a pensar em coisas boas e na verdade elas não são tão boas, assim, a aparência muito das vezes engana, nos engana, né, tá bom, amigos? Eu vou ficando por aqui, deixa o joinha aí, se inscreve aí, né, não se esquece aí de se inscrever, né, e eu volto no próximo vídeo falando sobre assuntos como este aqui, dos carros movidos a bateria, carros elétricos. E aí